A nova Ministra da Saúde herdou um conflito baseado em problemas de expressão. Uma Anadia zangada dá autarquia à população de médicos e enfermeiros de costas para o Ministério. Por isso, quer melhorar a mensagem, criar diálogo e dar sossego à Anadia. Aquilo que se fazia em Anadia, naquele espaço, é aquilo que nós achamos que deve continuar a fazer-se, que é atender a doença aguda e, portanto, as doenças súbitas que podem e devem ser feitas pelos médicos de medicina geral e familiar, porque corresponde à sua prática clínica e àquilo da sua competência, e que, quando é necessário cuidados mais diferenciados e que necessitam de outros recursos, nomeadamente ou humanos ou técnicos, os têm que fazer em serviços de urgência hospitalares. Ana Jorge quer tornar o Serviço Nacional de Saúde mais atrativo para contradiar a fuga dos médicos para o privado. Admite mesmo criar incentivos financeiros, mas neste momento assiste apenas a uma saída que o sindicato diz atingir nos 800. Acho que são alguns. Penso que não serão os 800, mas não temos números suficientes. Não temos dados. Preocupa-me a saída, nomeadamente, de alguns que saem antecipadamente. É óbvio que muitos deles estão a procurar duas maneiras. Ou porque procuram-se locais, depois de uma reforma antecipada, poder trabalhar ainda noutro local e nomeadamente no setor privado e possam ter, tem a ver com as suas remunerações. Outros também saem por algum desencanto que tem acontecido no Serviço Nacional de Saúde. O regresso da gestão pública ao Amadora Sintra já passou pelas mãos de Ana Jorge. Em entrevista ao Expresso, a ministra explica a mudança de estratégia. Dado que os dados, em termos de gestão empresarial, tinham sido bons dos resultados, nós temos capacidade de gerir um hospital. Nós, do setor público, de gerir aquele hospital. E, portanto, foi feito, nesse sentido, com a mesma eficiência, com a mesma qualidade humana, dando atenção ao cidadão para aquilo que é fundamental, que é que ele, no sistema público, possa ter bons serviços, bom atendimento, qualidade no serviço, enquanto a resposta que necessita possa poder. Defensora da venda de medicamentos em unidose, Ana Jorge já pediu ao Infarmed para estudar essa possibilidade nos antibióticos. Um abraço, um fato-vos ativo para do ímpiredem em um lugar de um bom Do judo com Célnico, um bom cidadão, néquando asðinas e senoas tendências, com oじão. E, portanto, a voz das gerir o Humans cognition e o pellizão do caer de Milina,